A verdade é que, no tocante aos vistos, e à questão concreta do Consulado-Geral de Luanda, Luanda é, neste momento, o maior centro emissor de vistos de toda a rede diplomática portuguesa. O maior centro. E tem sido feito um esforço, eu diria que, por vezes, até quase sobre-humano, por parte dos seus funcionários, para dar resposta aos muitos pedidos de vistos para Portugal. São, como eu disse, muitos milhares. Há aspectos que é preciso melhorar? Sim, sem dúvida. Estamos a fazê-lo. Já cá veio o seu ministro de Escócio Estrangeiros, abordou esse tema, veio cá o nosso secretário de Estado das Comunidades, vieram cá vários membros do governo, foram tomadas medidas, medidas em termos de reforço dos recursos humanos. Vai ser também necessário reforçar a questão dos recursos tecnológicos. E agora, no âmbito do protocolo de facilitação de vistos, vamos também trabalhar no sentido de agilizar mais ainda. Mas isto é um fluxo bilateral, recíproco. Eu também ouço, por vezes, empresas portuguesas, que têm que trazer para cá trabalhadores, para funções específicas. Às vezes, também ouço queixas. De modo que vamos fazer um esforço mútuo, no sentido de melhorar esta questão. Eu estou confiante que isso vai acontecer. Estamos a trabalhar para isso.